Fala aí galera, beleza? Sinks aqui novamente com vocês em Need for Speed Underground. Galera, vamos lá continuar nossa série Azul Elétrico. Vê se consegue chegar a City Plaza em 2 minutos e 8, talvez consiga alguma cortesia de Samantha. Aquela carinha. Bom, vamos ver então. Vou deixar no médio mesmo, né galera? Esse bagulho de tempo é osso e não ganha tanta coisa a mais assim, pelo que eu percebi, né? Então vamos lá galera, continuar nossa série aqui, cara. E vir mais notícias aí do novo Need for Speed, né? Que vai ser o reboot aí da série, né? Estão falando em 5 caminhos diferentes pra gente seguir lá no jogo, né cara? Vai dividir em estilos, uma parada de estilo estiloso. Pra quem gosta de fazer drift, ó, já, né? Parece que tem alguma semelhança aí com a gente aqui, né? Talvez que muita gente curte aí o anime Iniciar o Dia aqui no canal. E tem muita gente que gosta de inubar pra caramba. Mano, pera aí. Deixa eu ficar sem entrar aqui. Pera aí, deixa eu acordar aqui. Então vamos lá. Então, também tem estilo fora da lei, que vai ser mais a galera que curte fugir da polícia. Tem construtor, galera que gosta mais de mexer com o Tani. Acho que aí tem o... Pé no acelerador, alguma coisa. Sei lá, o bagulho aí que gosta de correr mesmo, bastante, né? Então, tipo, meio que vai dividir a série em 5 categorias lá. Que, tipo, é basicamente o que é os fãs, né? De Need for Speed, assim, né? Tem a galera que curte mais car... Fazendo pontos de estilo, derrapando o carro e tudo mais. Tem a galera que gosta mais de mexer com o Tani. A galera que gosta mesmo de bater tempo, essas coisas. A galera que gosta mais de ficar fazendo fuga de polícia aqui no... Aqui não tem, né? Mas em outros nids, sim. Então, é bem bacana, cara. Aí vai ter umas narrativas diferentes pra cada estilo lá que eu tava vendo a notícia, né, cara? Isso é bem legal, cara. Eu gostei bastante, mas você vai poder jogar as 5 narrativas. Mas pelo que eu li, parece que não tem muita diferença entre elas, assim, na questão de narrativa da história, né? É mais do que você vai focar mesmo dentro do jogo. Achei a ideia genial, cara. Porque ao longo do tempo, né, Need sofreu várias transformações, até antes do próprio Underground, né, cara? Era mais corrida mesmo. Aí teve a época do Hot Pursuit, ainda antes do Underground, com polícia e tudo mais. E era o meu favorito antes dos Underground, né? O Monster Wanted. E também depois teve os Shift, essas coisas que eram mais focadas em circuito mesmo, velocidade e tudo mais, né, cara? Foi bem bacana, cara. Então vamos ver, né? Vai ser. Quando eu sair, claro que vocês vão ver aqui no canal, né? Tô muito ansioso pra poder jogar e trazer aqui pra vocês, cara. Vai tá acabando aqui. Acho que eu não ia conseguir ignorar. Nossa, velho. Tirei uma fila ali. Que absurdo. Bom, eu espero o meu maior medo nesse novo Need, né, cara? É que... Trilha sonora, né, cara? Ó, e aí, essa manta eu deixo você escolher entre um dos cinco estilos de pneu, assim. Ah, droga, se fosse outra coisa. Ah, é o aro, então. Tinha que parar de rodar, né? Seria interessante. Pra gente ver, né, como que é. Esse dá um efeito legal, né? Parece que tá parado. Vou pegar... Isso aqui mesmo. Não. Carro, não dá pra parar o carro, não, velho. Não me engano, dava pra parar ou não. Sei lá. Tá parando. Vou pegar esse aqui. Olha lá, bem massa. Bom, vamos ver, então. Agora temos campeonato. Pegue o ponto. Campeonato de sprint. Bom, vou deixar no difícil, mas nem... Volta as duas, né, sprint não. É, só pra ver ali o circuito fechado, né? Bom pra caramba. Beleza, vamos lá. Opa, vai virando aí. Supra. Ah, Supra. Toma, trouxa. Meu maior rival aqui é o Supra, né, cara? Ah, tinha aberto um outro carro, né, galera? Esqueci de ver lá, mano. Quando a gente dá uma olhada, era o RSTX, né? Esqueci. Vai ficar pro próximo vídeo, então. Essas árvores aí... Traiçoeiras, né? Ô, safado. Ai, caramba. Eita, quase que eu vou reto. Lembrando de um outro percurso. Que eu já saía virando ali, né, cara? Nossa, a Elica, mano, mandando bem. Vamos lá. Vai. Ô, meu Deus. Segura, peão. Boa, boa. Bom, então, galera. Queria saber também a opinião de vocês sobre o novo Need for Speed que estão lançando agora mais com essa notícia. O que vocês acharam, né? De dividir em cinco categorias de estilo, né? E dividir as narrativas também. Vendo que, né, eles estão querendo agradar todas as categorias de fãs, né? Que Need for Speed foi acumulando ao longo dos anos, né, cara? Eu achei bacana, né, mano? Vamos ver. Eles prometem, né, ter muito mais customização dessa vez e tudo mais. Você é louco, cara. Eu espero que dessa vez a EA consiga resgatar aí o Need for Speed. Que pra mim, né, cara, morreu ali no Carbo, velho, na moral. Apesar de ter gostado do último Hot Pursuit, joguei bastante até. De 2010, eu acho. 2011. Sei lá. Um ano aí, doido. Beleza, vamos lá. Ó o Civic aqui, hein, galera. Quem tem saudade do Civic aí? Eu tenho, velho, na moral. Gosto muito do Civic. Ó o Supra aí. Ai, quer... Ó, quer descontar, mas não vai, não. Uh, se ferrou. Eita, quase que ele tá me levando junto. Opa, atalho. Sai, Civic. Maldito. Ah, ele vai bater. Bateu de leves. Mas bateu. Vamos lá, galera. Essa chance, hein. Não sei pra não aparecer nenhum carro na frente. Eita, porra. Nossa. Eita, caralho. Para. Ó, mano. Nem acordei direito ainda, mas eu tô com os reflexos legais até, mais ou menos, né. Pô, é... Pucarop, pucarop. Ah, não, velho. Como que eu pude bater aqui? Segura, carrinho. É campeonato, né? A gente não precisa necessariamente ganhar a corrida. Opa, ele deu uma freada brusca aqui, né, velho. Olha que loucão. Ai, puta, mano. Olha, faz muito tempo que eu não perco esse... Esse atalho. O droga tá prestando atenção no Civic. Olha. Será que não é tão ruim perder o atalho aqui? Achei que fosse bem pior. Caramba, Civic. Como você vai, mãe? Sai da frente. Os carros tão tudo doidão nessa corrida. Olha, o final já tá ali, mano. Aê. Consegui vencer de algum jeito ainda. Beleza, então. Estão seis pontos na frente. Quer dizer que... Sei lá. Nem quero pensar na combinação de resultado. Vou ganhar e pronto. Pode chegar pelo segundo, né? Sai. Porra, mano. Nossa, Civic, que louco, cara, velho. Presta atenção aí, rapaz. Nossa, pior que eu bati nele e os outros bateu... Nele também. Pelo menos de leves. Ficou girando um monte lá. Ele ou outro, né, que bateu nele. Bom, não tô nem aí, né? Eu vou lá fazer minha corridinha aqui de boa. Humildade. Levar mais três pontos aí pra casa, ó. Nem é triste. Um monte. Um monte. Um monte. Pronto. Um monte. É que luta. E já sai no atalho, né, cara? Nossa! Por que tá grudando em mim aí? Uh! Chupa! Sei lá quem era, mas... Não deu, né, cara? Não consegue, né, Moisés? Era o Supra, olha só, mano. Mas dessa vez o Supra não deu nem pro cheiro, velho. Aí você conseguiu melhora de desempenho, kit de redução de peso nível 2. Suspensão. Oxidon nitroso aí, mano! Finalmente, nitro nível 2. Aí sim, hein? Opa! Não era... Condução de peso. Suspensão. Aí, nitro nível 2, finalmente. Vai colocar o nós, né, cara? Lógico, o mais famoso. Agora sim, né, mano? Bom. Então, no próximo vídeo, galera, vamos estrear um carro novo. Né? E fazer mais uma série aí de corridas. Beleza! Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo, hein? Falou! Música Música Música